Música E a tempo para o governo do Ministério do Comércio e da Indústria se construiu o mercado todo o mercado no município de Ermeraglenu, lá o tempo inclui Iabokau. Vice-ministro do Comércio e da Indústria, MKI, Augusto Junior, e a equipe Iabokau é quinta-feira, a equipe Iabokau é o centro de Timor Plaza. E a equipe Iabokau é o contrato com a companhia Ida, que é o mercado todo o refeiro. A equipe Iabokau observa diretamente o mercado que o mercado sejam bocal e o tempo no meio da construção. Portanto, criando o mercado Iabokau e facilita a comunidade e o negociante sejam benefãs de produtos locais na indústria que sejam bem-vindos ao rendimento rumo e sustentam as famílias. No plano do mercado todo o município todo o refeiro à construção urgente, não tem que rematar. O mercado todo o refeiro à construção urgente para construir. Então, o processo toma lá e o mercado município é o que ele faz, o processo de termo. A equipe Iabokau não é para a construção. Então, o processo toma lá e o reendete, a equipe Iabokau não é para a construção. Mas o processo temerização sejam. E trata o orçamento. O orçamento de nós, orçamento de laos. Será laos que não é o laos, mas o orçamento é assegurado. O grande projeto, o grande projeto está no orçamento. O Ministério do Comércio e Indústria para construir a construção e a construção. Então, a equipe Iabokau não é para construir. O projeto está no orçamento. Depois de vir a construção, nós começamos a construir. O ADN, o grande projeto, obras públicas, para fazer o processo. O trabalho de eu e a construção. O mercado todo o mercado todo, então o mercado todo é para a finalidade. O mercado todo é para o preparo. O Ministério do Comércio e Indústria, a obter a obras públicas, uma aprovação, agora vai, se não, para o preparo. não ser técnico, mas bem, a gente tem que ser o ministério, então, a gente tem que fazer o processo de enderezação. Então, a gente tem que fazer o acessamento de IPUS, a gente tem que fazer o acessamento e a gente tem que fazer o tempo, depois da visita ao mercado de Ituan, ou de onde a gente vai, e tem que ter visita ao mercado de Ituan para fazer. Não, então, não adianta a informação e a gente tem que fazer o que acontece. A gente tem que fazer o que é, depois, se o que é transparente vai em moto. Então, a gente tem que andar, não é, pode chegar ao mercado de Ituan, é planeado, do orçamento, não é, agora, sei o que é o acessamento, mas, a gente tem que fazer o que vai chegar. E, e, faze por faze. Agora, faze primeiro, não é tudo. Reportagem Nova e Magno, Televisão Timor Post. Transcrição e Legendas Pedro Negri